Depois de uma abordagem realizada em Rio Negrinho, a Polícia Rodoviária Federal encontrou com o motorista de uma carreta mais de 1.500 comprimidos de rebite. Ele confessou que comprou a droga na Bahia e iria revender em Tubarão. O motorista foi abordado depois de denúncias de uma carreta que andava em zigue-zague na pista. Ele havia tomado três comprimidos à base de anfetamina, que estimula o sistema nervoso central. O condutor vai responder por tráfico e por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada. E um homem de 53 anos, morador do bairro Cabeçuda, morreu após ser atropelado na BR-101, em Laguna. Esse foi o terceiro acidente deste tipo em menos de um mês. Segundo informações, ele estava tentando atravessar a rua quando foi atingido por uma caminhonete. A condutora, uma gestante de 31 anos, não se feriu, mas foi encaminhada ao hospital. E um depósito e uma sala de uma empresa de Braço do Norte ficaram destruídos após um incêndio. O prejuízo estimado foi de mais de 130 mil reais. Um funcionário do local tentou apagar o fogo com o extintor, mas não conseguiu e então acionou os bombeiros. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado num local onde ficavam os materiais que seriam reciclados. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado num local onde ficavam os materiais que seriam reciclados.